Te conhecer, e prosseguir em te conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. A Escola Bíblica Online está de volta para mais uma aula de 1ª Pedro, aqui na Igreja de Nova Vida, em Porto da Pedra, irmãos. Um bom dia. As aulas da IBD vão estar sempre disponíveis sábado, às 9 horas da manhã. A gente está estudando a 1ª Epístola de Pedro. Na última aula, a gente viu um panorama da Epístola de 1ª a Pedro. A gente viu lá quem escreveu a carta, quando escreveu a carta, por que escreveu a carta, de onde escreveu a carta, e pra quem. Quem eram os destinatários dessa carta de 1ª a Pedro. Hoje a gente vai estudar, a gente vai entrar na Epístola, tá? E nós vamos estar dando início aí, lendo os primeiros versículos. A gente vai ler primeiro os versículos de 1ª a Pedro 1, versículo de 1 a 2. Aí depois, você, meu irmão, você acompanha comigo a partir do versículo 6 até o 8, tá bom? Vamos dar entrada na leitura na Epístola. 1ª a Pedro 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleito segundo a pré-ciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência à dispersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 6. Nisto exultai, isso é, e nisto alegrai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível, isso é, intraduzível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor Deus da glória, Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, Senhor meu Deus, para estar estudando, Pai, estudando a Tua Palavra, Senhor meu Deus, a Palavra é do Senhor. Pai, o professor é o Senhor, Pai, é o Senhor que ensina, Pai. Eu sou apenas um instrumento Teu, Pai. Pai, venha estar nos ensinando, Pai, fala conosco, Pai, que a Tua Palavra, Pai, dê muito fruto para o Teu reino, Pai. Abra, Pai, os olhos do nosso entendimento para compreender, Pai, a Tua Escritura. Nos ensina, Pai, o professor é o Senhor, Pai. Que esta aula não venha de mim, mas venha do trono da Tua glória, Pai. Abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a gente vai dar a entrada aqui, direto na epístola, a gente já viu o panorama da epístola de 1 Pedro. Verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão do ponto Galácia, Capadósia, Ásia e Bitínia. Nesse versículo 1 aqui, meus irmãos, a gente vê duas palavrinhas que a gente precisa investigar na Palavra de Deus. O que significa eleitos na Palavra de Deus? No Novo Testamento, irmãos, eleitos é uma terminologia usada para se referir à Igreja de Jesus Cristo, à Igreja do Senhor. Por quê? Porque a Igreja é a eleita do Senhor, ela que foi comprada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. E a Igreja, irmãos, quem é a Igreja? A Igreja, ela foi fundada pelo Senhor, escolhida por Deus para as boas obras, para a pregação do Evangelho, para a salvação, para ser sal e luz deste mundo. Essa é a Igreja. E quem são os eleitos? Eleitos significa escolhidos, escolhidos do Senhor. E como é que faz para ser um escolhido do Senhor? Deus tem um critério. O critério que Deus tem para nós sermos escolhidos nele, é você receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No momento que eu e você recebemos Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa a ser um eleito, um escolhido do Senhor. João 1, verso 11 e 12, diz assim, Ele veio para os que eram seus, isso é, os judeus, mas os seus não o receberam. Agora se referindo a todos, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. No momento que você recebe Jesus Cristo, você passa a ser parte da Igreja, parte do corpo de Cristo, você é um eleito do Senhor para a salvação, para as boas obras, para a santidade. Assim como Pedro utiliza o termo eleitos para se referir à Igreja, ou uma Igreja local, ou a completude da Igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele utiliza um outro termo também para se referir à Igreja. Em Efésios 1, verso 1, ele chama a Igreja, aquela Igreja de Efésios, de santos. Em Colossenses 1, verso 2, ele também chama, logo no início da carta, de santos, é assim que ele se refere à Igreja. Em Filipenses 1, verso 1, também chama de santos. Assim como Paulo, nessas três epístolas, chama a Igreja, o corpo de Cristo, de santos, Pedro, aqui nessa epístola, chama de eleitos. No momento que você recebe o Senhor, você passa a ser eleito no Senhor. Jesus Cristo, na epístola de... no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele, e ele comigo. Então, irmão, irmão, para você ser eleito no Senhor, você tem que receber o Senhor Jesus. Abrir a porta para ele entrar e cear com você, na sua casa, na sua família, no seu lar. Irmãozinho, onde você estiver, você vai ter comunhão com o Senhor. Então, este é o critério que Deus estabeleceu, receber o Filho de Deus. Uma outra palavra que chama a atenção aqui, nesse versículo 1, forasteiros. Aquela igreja da Ásia Menor, ali na atual Turquia, na parte norte da Turquia, era uma igreja que estava sendo muito perseguida. Ela estava enfrentando muitas aflições por causa do Império Romano, e até mesmo por causa dos judeus. e eles estavam dispersos, eles eram de outra região, eles eram de Roma, estavam dispersos para aquela região, era uma região muito boa para a agricultura, e eles estavam lá enfrentando as aflições, e aqui o apóstolo Pedro chama ele de forasteios. E essa também é uma característica da igreja, não só aquela igreja ali, mas também a igreja do Senhor, porque todos nós somos forasteiros, meu irmão. A igreja de Cristo, o alvo da igreja do Senhor Jesus. Nós, os santos do Senhor, não é aqui na Terra. O nosso alvo, ele é o céu, onde o Senhor está nos aguardando, ele está voltando para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, nos levar com ele. Nosso alvo é o céu. Esse mundo, irmãos, é como se fosse uma ponte. Ninguém constrói uma casa em cima de uma ponte. A gente não pode criar raiz aqui, a raiz dos filhos de Deus. Da sua igreja tem que ser o céu. O alvo é o céu. Por isso que aqui, Pedro chama eles de forasteiros, mas não deixa de ser uma terminologia também para a igreja do Senhor dos tempos atuais. Não crie raízes neste mundo. Primeira epístola de João 2, verso 15, diz Então, esse aqui é o verso 1, a gente viu lá os eleitos. No verso 2, fala assim, Eleito segundo a pré-ciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicadas. Aqui ele fala da pré-ciência de Deus. O que é a pré-ciência de Deus? Deus é onisciente. Ele é onisciente. Ele tem total conhecimento. Não há conhecimento que Deus não tenha. Ele conhece as coisas do passado, do presente. E ele, por ser pré-ciente, ele conhece o porvir, irmãos. Isso quer dizer que o seu futuro, o seu amanhã, o Senhor já está aguardando. O seu depois de amanhã, o Senhor já está aguardando. Porque ele está na eternidade, irmãos. Ele está aguardando o seu hoje e o seu amanhã e quer entrar contigo na eternidade. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas, irmãos. Não se aflige, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque ele já está cuidando do seu amanhã. E a vida, e a vida eterna. Ele entra na vida eterna contigo. Ele quer entrar na vida eterna contigo. João 17, 3 diz. E a vida eterna é essa. Que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviais. Essa é a vida eterna. Então, é eleito segundo a pré-ciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Santificação do Espírito para a obediência. A obediência é um termo extremamente ligado, intimamente ligado com a santidade, com a santificação. Não existe santidade sem a obediência a Deus. São termos ligados, irmãos. E santidade requer separação. O nome santo significa separado para Deus, para a obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então, em santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. No momento que você recebe o Senhor, o sangue de Jesus Cristo está expergido sobre a sua vida para você ser a igreja do Senhor, filho de Deus. E um outro termo aqui que aparece nesse versículo 2, que é interessante, termo não. Três palavras. Olha a trindade no versículo 2, presente, irmãos. Olha só. Eleito segundo a pré-ciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, que Espírito é esse em letra mágica, irmão? É o Espírito Santo, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, a trindade presente aqui neste versículo, irmãos. E como é que é a economia da salvação? Presente aqui no versículo. Deus Pai, ele planejou a salvação. O Filho Jesus Cristo executou a salvação quando veio a este mundo enviado pelo Pai. Entregou a sua vida por mim e por você. Ressuscitou o terceiro dia. E o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação na minha e na sua vida, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, são três pessoas, mas é um único Deus. Assim como minha família sou eu, minha esposa e minha filha. Nós somos três pessoas, mas uma família. Deus, ele é um único Deus, com três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então, versículo 2, aí falamos da presciência e a santificação e da trindade. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele, pela ressurreição de Jesus Cristo, ele nos regenerou. E o que é regenerar? Regenerar, meu irmão, é gerar de novo. No momento que você entrega a sua vida para Jesus. O que acontece na sua vida? Na minha vida, quando aconteceu, é que nós fomos gerados de novo. Assim como uma criancinha, para sermos cuidados por Deus, ensinados por Deus, aprender as coisas que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós somos nova criatura em Cristo, Jesus. Segundo a Coríntios 5, 17, diz assim, Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas. Eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova vida. Você é uma nova criatura em Cristo, Jesus. Basta o pecador receber o Senhor. Recebamos o Senhor. Então, nós fomos gerados de novo. Verso 4, para, para que nós fomos gerados de novo? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarsercível. O que é isso, imarsercível, que não se acaba, que não tem fim, que não murcha, reservada nos céus para vós, outro. O que é uma herança incorruptível, irmão? Você já deve ter visto, ou então já deve até ter recebido uma herança, de repente um carro, de repente uma casa, de repente um valor. E a herança deste mundo, irmãos, ela pode se corromper. Uma casa, se você não cuidar dela, o que pode acontecer? Ela pode dar mofo, pode começar a enferrujar. Se for casa de pará, pode dar uma aresia. Não tenho cuidado, mas a herança que o Senhor está me reservando para mim, para você, ela é incorruptível. Ela não se acaba, ela não se murcha, irmãos. Reservada para mim e para você. E imarsercível, não se acaba. Um valor que você receba de herança, o que você tem guardado, ele pode se acabar, você pode gastar aquele dinheiro e ele acaba. Mas a herança no céu, que o Senhor Jesus nos redatou, a salvação, a vida eterna, ela nunca se acaba. Está preparada, guardada para mim e para você. Basta para a gente sermos fiéis ao Senhor. Mantermos no caminho dele, não sair, não se desviar. Esse é o versículo 4. Incorruptível e imarcessível. E a herança, ela não diminui. A herança que o Senhor tem reservado para mim e para você, mas inclusive ainda pode aumentar. Segundo, a salvação, ela não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. A obra da salvação, quem fez foi o Senhor. Então, já é garantida a salvação pela obra que Jesus fez. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, você está no caminho do Senhor, você não perde a sua herança, quando você está no caminho do Senhor, não se desvia. mas tem como essa recompensa aumentar, o galardão, você está no caminho do Senhor, fazer a obra dele, pregar o evangelho. Então, você tem a sua recompensa, o galardão que você tem reservado, o crente, o cristão tem reservado no céu. Para você compreender melhor esse texto, porque se eu for entrar em galardão aqui, o texto fala de salvação, a gente vai desviar muito do assunto, mas para auxiliar no seu estudo. Eu aconselho uma mensagem aqui, as recompensas do vencedor do pastor Érico Dariê, aqui mesmo no canal. Uma outra mensagem que auxilia no seu estudo sobre o galardão, a grande recompensa do diácono Rodrigo Oliveira, também aqui no canal, que fala sobre o galardão do cristão. Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A fé, mediante a fé, você é guardado pelo Senhor. O que liga o crente, o que liga o cristão ao Senhor, é a fé. É isso que nos liga ao Senhor. E sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que busca o Senhor, creia que ele existe, e é recompensador daquele que o busca. De novo, aí a palavra recompensa, galardão, para a gente ir lá e consultar, estudar a respeito disso, que também é importante. Então, aquilo que nos liga ao Senhor, é a fé. Ok? É impossível agradar a Deus. Verso 6. Nisso, exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós temos falado aí na última aula, a respeito das várias provações que aquela igreja está enfrentando, perseguição, aflições, muita luta. Mas, o que Pedro está falando aqui, no verso 6, o apóstolo Pedro, é mesmo assim, exultar, porque eles têm a convicção da salvação deles, que o Senhor Jesus preparou para eles. Então, eles deveriam se exultar, se alegrar, não se prender em coisas transitórias, irmãos. Irmão, Cristo te salvou, Ele morreu e ressuscitou por você, para entrarmos na salvação, na vida eterna, irmãos. Não é nada nesse mundo, irmãos, que pode nos desviar dessa alegria, alegria no Senhor, de sermos filhos de Deus. Neste mundo, irmão, tudo é transitório, mas aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você é eterno. Para auxiliar nesse teu estudo, irmão, eu indico uma mensagem do Diácono Wellington, mensagem que quer a paz de Deus, alegre-se no Senhor. Do Diácono Wellington, aqui mesmo no canal, vai auxiliar nesse estudo a respeito da alegria em meio às aflições. Verso 7, verso 7 diz assim, Para que, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado do fogo, redunte em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, ter a alegria da salvação, o valor da nossa fé, irmãos. Aqueles irmãos, eles estavam enfrentando muitas lutas, estavam enfrentando muita dificuldade, e a fé dele estava sendo provada. No meio das aflições, no meio da luta, irmãos, a nossa fé, ela é provada. Porque, muitos irmãos, acontece isso de que está passando luta, está passando dificuldade, e a fé da pessoa parece que ela está embasada nas coisas desse mundo. E quando perde o emprego, acontece uma enfermidade, ela sai da igreja, ela se desvia do caminho do Senhor, e isso não pode acontecer, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser baseada em Cristo Jesus, no Senhor Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé, e nos garantiu a salvação nEle, através dEle. Então, se você se desvir, irmãos, em que a sua fé está baseada? Nas coisas transitórias, num bom emprego, em relacionamentos, a nossa fé tem que ser baseada, firmada, no Senhor Jesus. E aqui, Pedro fala que o ouro, Ele compara a fé ao ouro, que o ouro, Ele passa pelo fogo, e quando Ele passa pelo fogo, as impurezas caem, as impurezas saem, e a igreja também, quando ela está passando pelo fogo, as impurezas, aqueles que não estão firmados no Senhor, estão brincando de serpentes, eles se desviam, eles saem do caminho do Senhor. É isso que está dizendo aqui o verso 7, provados pelo fogo, e aquela igreja está sendo provada pelo fogo, e hoje também, estamos passando por muitas lutas, muitas aflições, o desemprego está aí, uma recessão econômica muito grande no nosso país, essa enfermidade do coronavírus, mas a gente, a nossa fé está firmada no Senhor, autor e consumador da nossa fé. E a parte B aqui do capítulo do verso 7, fala assim, redunde em louvor e glória na honra, na revelação de Jesus Cristo. O que é a revelação de Jesus Cristo, é, não? Ele está falando aqui da volta do Senhor, porque Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Redunte em louvor e glória, isso é, eles permanecendo no Senhor Cristo, tendo a certeza que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Assim diz o verso 7. Verso 8, a quem não havendo visto, isso é Cristo, não havendo visto a Cristo, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais, alegrais, com alegria indizível, isso é, intraduzível, e cheia de glória, irmãos. Por um acaso, meu irmão, você viu a Jesus? Você viu Jesus em carne? Também não vi Jesus em carne, irmãos. Mas o Pedro, ele está falando aqui para essa igreja, que não tinha visto a Cristo, que não havendo visto alegrais, com alegria intraduzível, na certeza, é cheia de glória de que o Senhor, ele vai voltar, irmãos. em João 20, verso 29, Jesus, ele fala assim, para o apóstolo Tomé, porque, Tomé, ele, ele, ele estava falando que como ele não tinha visto a Cristo ressurreto, ele não estava acreditando, Cristo, ele aparece ali no meio daquela casa, e fala para Tomé, Tomé, porque você me viu, você creu, bem-aventurado, aqueles que não viram, viram e creram, irmão, nós, eu e você, somos bem-aventurados, porque nós não vimos o Senhor, mas cremos. E o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado é um feliz, é feliz sim, porém, é uma felicidade eterna, é uma felicidade muito maior do que qualquer alegria que as coisas transitórias deste mundo possam nos dar, uma provação no vestíbulo, lá é bom, a conquista da casa própria, do primeiro carro, são coisas maravilhosas, mas o bem-aventurado é a felicidade eterna que só Deus pode dar na sua vida, na minha vida e na sua vida, só Ele pode proporcionar isso aí. Verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da nossa fé, irmãos, não pode estar amparado nas coisas deste mundo, uma bênção, uma vitória, um gol, o fim da nossa fé não pode estar amparado nessas coisas, irmão, você lembra da passagem dos 10 leprosos, em que os 10 foram curados e 9 foram embora, viraram as costas e foram embora, mas um voltou para agradecer e o Senhor Jesus disse para aquele leproso que a fé o salvou e este é o fim da nossa fé, a salvação em Cristo Jesus. Mateus 6, 33, vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas os serão acrescentadas, porque demais coisas, porque as outras são demais coisas. A prioridade da vida do cristão é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. verso 10 e 11 diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a voz outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiam, irmãos. O que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando aqui que desde o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles já vinham profetizando a respeito de Jesus Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. O tema da Bíblia é o Filho de Deus. O tema da Bíblia é Jesus Cristo, irmãos. O Antigo Testamento todo aponta para o Senhor. Desde o início, os profetas do Antigo Testamento, acompanhem comigo, Gênesis 3,15, ele fala assim, que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, a serpente sendo Satanás. E quem é esse descendente da mulher? Jesus Cristo, irmãos. Isaías, 61, fala do ministério de Jesus Cristo. Acompanhem comigo, Isaías, capítulo 61, é importante ler esse texto que fala do ministério todinho do Senhor Jesus. Gênesis 3,15 fala da vitória do Senhor. Gênesis 3,15 fala do ministério. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos o que choram. E essa passagem se cumpriu em Lucas, meu irmão. Esse aqui é o ministério do Senhor Jesus. E a ressurreição do Senhor Jesus está em Euséia 6, Jonas 2. Olha o que Jesus fala a respeito dessa passagem de Jonas 2. Acompanhe comigo em Mateus 12. Mateus 12, verso 40. Olha o que Jesus Cristo fala dessa passagem. 12, 40. Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Jesus Cristo falando da sua ressurreição. Jesus no coração da terra, depois de três dias ele ressuscitou, porque o nosso Senhor ele venceu a morte, ele ressuscitou. Glória a Deus. Daniel 7, 13 a 14. Depois você abre os textos, confere, fala da volta de Jesus Cristo, a volta do Senhor, o antigo trestamento apontando para Cristo. Tem uma passagem em Êxodo 13, 6, em que o povo de Israel lá no deserto ele estava com sede, estava querendo beber água, estava querendo beber água e o Senhor manda Moisés ferir a rocha, Moisés fere a rocha e vai dar de beber ao povo e Moisés fere a rocha e da rocha ferida saiu água, jorrou água daquela rocha que tirou, matou a sede daquele povo e Jesus Cristo é a nossa rocha ferida, o Senhor Jesus foi ferido na cruz do Calvário, ele é a nossa rocha e do Senhor saiu água, água que nasce do nosso vento do nosso interior e jorra para a vida eterna e tem vários símbolos no Antigo Testamento que representa Jesus lembra da Arca de Noé aqueles que entravam na Arca eram salvos do dilúvio mesma coisa Jesus Cristo é a nossa Arca pessoas, ministérios profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento apontando para Cristo sendo uma sombra o cumprimento sendo em Cristo Jesus Moisés como libertador Jesus Cristo é o nosso libertador pois não tirou a luz lá maçal do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor Josué como conquistador Senhor Jesus conquistando o céu para nós e várias outras passagens irmãos que aponta para Jesus Cristo então o Antigo Testamento todo aponta para o Senhor verso 12 diz assim a ele foi revelado que não para si mesmo mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho coisas essas que os anjos anelam percrutar o que é percrutar é examinar é examinar até os anjos a passagem aqui está dizendo que até os anjos eles anelam eles desejam aqui nessa passagem logo lá no início da salvação naquele período hoje eles já conhecem a respeito da salvação mas aqui eles estavam interessados a respeito da salvação do homem eles estavam curiosos o que que é isso o que que aconteceu que o Filho de Deus veio à terra se entregou morreu ressuscitou e está salvando todo aquele que nele crê então eles estavam interessados e se até os anjos estavam interessados irmãos em entender a salvação como é isso a salvação da humanidade irmãos porque que eu e você também não devemos procurar examinar as escrituras estudar a palavra de Deus acompanhar o estudo na escola bíblica dominical para entender a respeito da salvação que interessa a mim e a você irmãos interessa a igreja do Senhor então até os anjos do Senhor que são maior em força honra e em poder do que nós verso 13 diz assim por isso singindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo singindo o vosso entendimento sede sóbrios o que ele está dizendo aqui singindo o vosso entendimento ele está dizendo para a gente ficar alerta ficar ligado irmão satanás ao nosso inimigo ele quer nos destruir ele já perdeu a salvação já perdeu a salvação dele ele quer carregar o máximo que ele puder com ele irmãos então a gente tem que ficar ligado em Cristo Jesus ligado no Senhor uma vez que nós vistamos que a gente veste a armadura de Deus o capacete da salvação o escudo da fé a espada que é a palavra de Deus irmãos a gente tem que ficar ligado e vigiar no Senhor porque tem crente irmão que ele alcança uma vitória ele vence uma batalha e ele quer tirar a armadura ele fica desligado ele para de vigiar e a gente tem que vigiar e orar está sempre no Senhor e não tirar a armadura está sempre ligado para não cair em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca mas tem que estar sempre ligado no Senhor contra as tutas ciladas do inimigo tá então singindo o vosso entendimento está alerta sóbrio sóbrio não se embriagar com o pecado com as coisas dessa vida deste mundo caído está ligado no Senhor esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo isso é na volta do Senhor acompanhe comigo aqui em 1 Pedro 5 8 aqui nessa mesma epístola olha o que que diz sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda ao derredor ele não está ao redor se você é crente em Cristo Jesus ele está ao derredor ele está ao derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar procurando alguém que não está vigiando que não está está se desviando do caminho do Senhor anota aí na sua vida irmão se você puder no verso 8 de 1 Pedro 5 Salmo 34 verso 7 olha olha o que que diz se é que diz que Satanás ruge como o leão e está ao derredor Salmo 34 verso 7 diz assim olha que interessante é bom anotar do lado esse verso 34 verso 7 o anjo o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra ele está quando você está no caminho do Senhor os anjos do Senhor estão ao redor de você Satanás o derredor não saia do caminho do Senhor esteja com a armadura de Deus em punho com a espada do Espírito que é a palavra de Deus então anota em Salmo 34 verso 7 1 Pedro 5 8 em 1 Pedro 5 8 Salmo 34 verso 7 isso vai orientar o seu estudo verso 14 como os filhos da obediência como os filhos da obediência não vos maldeis as paixões que tinham antes anteriormente na vossa ignorância isso é querendo voltar as antigas paixões uma pessoa que é a nova criatura querendo voltar as antigas paixões não vos amaldeis irmãos Romanos 12 1 diz não vos conformeis não vos amaldeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente irmãos o Espírito Santo agora ele faz morada em você e ele está dando a revelação da palavra de Deus na sua vida nós vamos nos santificando no Senhor nos santificando no Espírito Santo para estar sempre em obediência a palavra e cada dia mais conhecendo mais da vontade de Deus para minha e para a sua vida então nós não devemos nos moldar as coisas deste mundo mas as coisas do reino de Deus que o Senhor tem preparado para mim e para você que tinham antes na vossa ignorância pois eles eram ignorantes como os filhos da obediência verso 15 deixa eu acompanhar aqui no meu esboço verso 15 verso 15 diz pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento em todo o vosso procedimento nós devemos nós devemos ser santo pensamentos palavras atitudes em todo o nosso procedimento nós temos que refletir a vontade de Deus mostrando onde quer que estejamos quem é o nosso pai de quem somos filhos de quem somos herdeiros porque ele é o nosso senhor porque escrito está verso 16 sede santo porque eu sou santo ora se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas Deus não faz acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com o temor durante o tempo da vossa peregrinação ora aqui Pedro ele está falando ele está relatando a respeito de um hipócrita irmãos uma pessoa que invoca Deus como pai mas ele está saindo dos caminhos do senhor ele dá mal testemunho nós invocamos a Deus como pai nós temos que refletir onde quer que estejamos até quando estamos sozinhos refletir a vontade de Deus irmãos e Satanás quando ele foi tentar a Cristo ele esperou Jesus estava no deserto não tinha ninguém para vigiar ele ele podia pecar ele podia ter se desviado do caminho ele poderia ter transformado a pedra e pão ele foi lá tentar quando o senhor estava mais mais sensível com fome com sede não tinha ninguém ao redor mas ele é o filho de Deus e se manteve firme mesma coisa eu e você principalmente quando estivermos sozinhos estarmos ligados no senhor porque ele é astuto irmãos tá então ora se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação somos peregrinos aqui nessa terra 18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil isso é inútil procedimento que vossos pais vos legaram vos legaram não foi com coisas deste mundo que nós fomos comprados nós fomos comprados com o precioso sangue do seu filho Jesus Cristo irmãos ele nos comprou agora você pertence ao senhor não adianta você receber ao senhor Jesus apenas como salvador temos que receber o senhor ele como senhor e salvador nós devemos obediência a Deus porque ele nos comprou ele nos reuniu nós somos dele ele não é só nosso salvador ele é nosso senhor e como senhor nós devemos obedecer estamos nos caminhos de Deus verso 19 mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito sem mácula o sangue de Cristo verso 20 conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado nos fins dos tempos por amor de voz o que é isso? antes da fundação do mundo Deus tinha preparado o cordeiro o caso do homem cair o cordeiro de Deus Jesus Cristo vinha ao mundo e o resgatar irmãos irmão o maior problema da humanidade Deus resolveu que é a morte irmãos não tem problema algum que Deus não possa solucionar na sua vida irmãos a morte foi solucionada irmãos creia no senhor confia nele entrega o teu caminho pra ele ele é teu Deus ele é a vida eterna a morte ele solucionou então e antes da fundação do mundo irmãos antes do às vezes você pode estar passando pro problema que for Deus já tem um plano para te resgatar para te tirar dessa situação que você está enfrentando creia entrega o teu caminho para Jesus verso 21 que por meio dele tem desfé em Deus por meio dele tem desfé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos ele deu glória de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus por meio dele por meio de Jesus Cristo ele é o único meio ele é o único caminho ele é o único mediador entre Deus e os homens o único caminho é Jesus Cristo por meio deles tem de fé por meio dele tem de fé verso 22 tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a verdade irmãos e a obediência ele é alimento conforme você vai obedecendo você vai você vai você vai trabalhando a tua salvação irmãos pela obediência a Deus tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a verdade que é Jesus Cristo ele é a verdade ele é o caminho a verdade e a vida tendo em vista o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros esse texto fala do relacionamento entre nós cristãos como nós devemos nos relacionar com amor fraternal amor de amigos a palavra de Deus diz que é amigos mais chegados que irmãos e é assim que nós devemos nos relacionar uns com os outros e a obediência a palavra de Deus isso desenvolve a nossa salvação essa palavra que eu estava querendo buscar verso 23 pois fostes regenerados gerados de novo não de semente corruptível coisas deste mundo mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente irmãos e a palavra de Deus ela é uma semente irmãos uma semente que nós devemos jogar nós devemos estar sempre cultivando falando da palavra de Deus falando do Senhor evangelizando jogando a semente porque ela vai dar fruto na sua família no seu lar no seu trabalho e na sua vida é uma semente incorruptível que é a palavra de Deus que é o verso 23 verso 24 e 25 pois toda a carne é como erva e toda a sua glória como a flor da erva seca-se a erva e cai a sua flor a palavra do Senhor porém permanece eternamente ora esta é a palavra que vos foi evangelizada então a carne é como erva irmãos o nosso corpo é perecível irmãos eu estava vendo um estudo no IBGE a expectativa de vida do brasileiro em 2019 era 76 anos 76 anos irmãos imagina o que que é isso diante da eternidade irmãos diante da linha da eternidade isso é um pontinho insignificante irmãos por isso devemos entregar a nossa vida para Jesus muitos querem recusar o Senhor e gozar essa vida com os valores deste mundo com os prazeres desse mundo se esquecem de Deus se esquecem que tem uma eternidade esperando ele de aflição no lago de fogo enxofre no inferno Hades mas o Senhor quer nos resgatar nos trazer para ele o que que é 76 anos diante da eternidade a eternidade está esperando o Senhor Jesus ele vai voltar vai buscar vai arrebatar a sua igreja e vamos entrar na eternidade com ele creia e com isso nós chegamos ao fim do primeiro capítulo vamos estar orando Senhor meu Deus meu Pai muito obrigado Pai por esse estudo continua falando conosco Senhor meu Deus que essa palavra dê muito fruto para o teu reino Pai abençoe a minha vida a vida dos meus irmãos Pai ou Pai em nome de Jesus continue nos ensinando Senhor Deus continue nos alimentando com a tua palavra porque só o Senhor é Deus Pai tu és Pai e o Senhor nos ensina cuida de nós a nossa vida está na palma das tuas mãos Senhor Deus muito obrigado Senhor meu Deus em nome de Jesus na próxima aula vamos estar estudando o capítulo 2 amém irmãos um bom dia pra você um bom sábado m¹ m¹ Legenda Adriana Zanotto